Na 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 na, na 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 na, é Você é a música em mim Se era uma vez faz você lembrar Uma história conhecida É um sonho pra realizar Seguir em frente, felizes para sempre É a harmonia da melodia Na minha mente ecoando Uma voz cantando em nós Não dá pra resistir É isso aí Escuta uma só canção Na mesma vibração Pois você é a música em mim É o som do meu bem querer Me trouxe aqui porque Você é a música em mim Na 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 na, na 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 Só você Na 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 na, você é a música em mim Parecia te conhecer Antes mesmo Do primeiro encontro Dizendo coisas que jamais Disse antes Só te ver e pronto Mas que eu Você me entendeu Não tem nenhuma explicação A mesma voz A mesma voz Cantando em nós Me faz Esvair no chão Basta agora pra mim Escuta uma só canção Na mesma vibração Porque você é a música em mim O som do meu bem querer Me trouxe aqui porque Você é a música em mim Cantamos juntos assim Porque a gente não deixa rolar Não tem medo de errar Não dá pra segurar Não dá não Você é a música em mim Você é a música em mim Você é a música em mim Escuta uma só canção Na mesma vibração Vibração Você é a música em mim É o som do meu bem querer Me trouxe aqui porque Você é a música em mim Na 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 Você é a música em mim Você é a música em mim É...